CURSO SEMPLE, INTELIGÊNCIA EM CONCURSO Continuando então pessoal, a gente estava falando aqui por último do ciclo de vida do produto, das quatro fases, certo? Lembrando que o crescimento pode ser tanto rápido quanto lento, isso que vai determinar são as ações do macroambiente e do microambiente, ou seja, eu posso às vezes me dedicar ao máximo, mas o mercado não está condizente a isso, a velocidade vai continuar sendo lenta. Às vezes eu não invisto tanto em promoção, erro a praça, mas o mercado tem uma circunstância que me favorece e com isso o meu crescimento pode ser mais rápido, certo? Maturidade onde acontece o ápice em vendas e o declínio que não necessariamente representa a morte do produto, ele pode representar um produto diferenciado, reinventado ali. Uma ressurreição. Uma ressurreição, boa. Muito bem, e aí depois a gente faz uma análise dentro do nosso plano de administração de vendas, eu preciso fazer uma análise específica objetivamente da minha concorrência. Empresas que comercializam produtos iguais e similares ao seu, que é o caso da chamada venda direta ou venda indireta. Qual a diferença de venda direta e venda indireta? A venda direta, ela funciona mais ou menos como o que a gente falou dentro de cada uma da sua área, do marketing direto. Ou seja, são vendas que atingem diretamente o consumidor. Aqui na venda indireta, eu posso ter, por exemplo, o que nós já vimos lá dentro de praça, atravessadores, posso ter representantes, posso ter PDVs independentes. O que é PDV mesmo? Pontos de vendas, né? Que vão, por consequência, na sequência, atingir o meu consumidor. O que é isso venda direta? Então, na pessoa, a gente tem uma linha indireta? Depende. O que você compra, você vai numa loja? É, mas por exemplo, na área digital, em e-commerce já é mais fácil. Em e-commerce você tem algumas organizações, está crescendo muito isso, né? Indústrias vendendo diretamente para o consumidor. Então, assim, normalmente eu tenho algum tipo de atravessador, mas eu posso ter aqui ações diretas. Os produtos bancários são vendas diretas ou indiretas? O que vocês me dizem? Direta ou indireta? Os produtos lá, o plano de saúde, o plano de saúde, o plano de seguro, previdência, não é tudo do próprio banco? Então, são vendas diretas, né? São ações de vendas diretas que eu tenho ali. Bem, eu preciso analisar, gente, assim, ó. Quando o Banco do Brasil vai lançar lá um novo produto, seja ele qualquer, um cartão de crédito novo, um produto, um seguro novo, uma conta corrente diferente, com diferenciais lá, sempre vai haver essa análise mercadológica. Eu sempre vou ter que acompanhar a movimentação da minha concorrência. Claro que eu vou acompanhar os concorrentes que queiram atingir o mesmo público com alvo que eu. Não tem sentido lá eu desenvolver análises como um concorrente que quer atingir um público de classe A se eu quero atingir um público de classe C. Esse cara, ele continua sendo o meu concorrente, mas ele está com uma concorrência indireta. Por quê? Porque a gente tem públicos diferentes que, em alguns casos, podem se equiparar. Então, eu vou acompanhar o cara que o quê? Que tem um produto igual ou similar ao meu, mas que também quer atingir o mesmo público que eu, certo? E aí eu tenho duas formas de agir, isso que é fundamental, que eu preciso que vocês compreendam em relação ao plano de administração de vendas. Quando eu vou estabelecer esse plano, ou seja, como eu vou agir comercialmente, eu vou escolher se eu vou agir exatamente de acordo com o mercado, por exemplo, se eu vou colocar lá um preço que a gente colocou dentro da média de mercado, se os diferenciais vão ser similares, ou seja, vai ser um produto comum, ou eu posso estabelecer com análise, com base na análise dos meus concorrentes, se o meu produto vai ser o quê? Diferenciado. Se ele vai ter alguma característica de destaque que o diferencie. Quando eu falo em diferencial de destaque que me leva a vantagem, eu estou falando do quê? Vantagem. Lembra lá a vantagem competitiva? Esse é o entendimento que eu preciso ter, certo? Ou seja, quando eu opto pelo diferencial, isso pode, não necessariamente, mas pode me trazer o quê? Uma vantagem competitiva. Para que eu leve em consideração isso, para que eu considere essas possibilidades, eu preciso levar em conta uma análise fundamental, uma análise adequada, um estudo em relação aos meus concorrentes. Bom, além dos concorrentes, eu preciso também levar em consideração a minha demanda. O que é uma demanda, gente? Demanda, eu falei isso em uma turma, o cara falou assim, é a minha esposa, professor. Como assim tu é a esposa? Ele falou, é a D, é ela que manda. Nossa, foi trash. A D manda. Não, não é isso. Desculpa, gente. O que é a demanda, pessoal? Procura. O mercado que tem interesse no meu produto, certo? As quantidades ou a procura pelo meu produto, elas podem variar, por exemplo, conforme o preço que eu estabeleço, ou até mesmo conforme o quê? O período estabelecido. As vendas de varejo aumentam em determinados períodos, sim ou não? Por exemplo, agora, a gente está gravando essa aula aí no final de novembro, a gente está entrando no período natalino, que é chamado, já entrou, na verdade. Ou seja, que as vendas tendem o quê? A aumentar. Por quê? Porque é um período que a economia está mais aquecida do que o normal. Existe lá décimo terceiro na praça, existem outros tipos de incentivo, comissionamento, bônus, participação dos lucros, tudo isso é pago e a economia se aquece. E além disso, as pessoas buscam o quê? Presentear, entes queridos, Natal, esse tipo de coisa. Então, você acaba aquecendo. Então, por exemplo, eu posso afirmar que a demanda do varejo ou dos PDVs, ela aumenta ou diminui em relação ao período natalino? Aumenta. A procura aumenta. Eu acho que o grande segredo aqui, gente, é a gente trocar, substituir aqui a palavra demanda por procura, facilita bastante. Falou em demanda, lembra de procura que facilita bastante para vocês aí. E aí a gente tem um fenômeno chamado de elasticidade da demanda. Isso aqui, quem que gosta de perguntar? FCC e CESP. Cês Gran Rio não gosta de perguntar tanto, tá? Mas já pintou também em provas aí com um nível mais complexo, mais difícil, eu diria. Se perguntarem para vocês, na prova de vocês de elasticidade da demanda, pode ter certeza que é um nível de prova aí um pouco mais complexo, eu diria, um pouco mais difícil aí, tá? Mas o que que significa, ó? É a relação existente entre as variações de quantidade demandadas de acordo com o seu preço. Ou seja, a procura, a elasticidade da demanda significa o quê? Que a procura, ela vai diminuir ou aumentar de acordo com a minha faixa de precificação, né? Isso que eu preciso entender como a elasticidade da demanda. E tem produto, gente, que é assim, ó, o produto custa 100 reais, certo? Se eu colocar ele a 120, cai um percentual. Agora, se eu colocar ele a 110, ele mantém a procura. Então, é claro que é interessante eu manter 110 porque eu vou ter o quê? Um maior lucro, concorda comigo? Agora, para eu achar esse número aqui que mantém a demanda, que é o grande desafio que o pessoal da economia ou de finanças tem que estabelecer para a gente. Essa elasticidade existe tanto para baixo, quanto para redução, quanto para o seu aumento também, ok? Trouxe para vocês aqui, ó, né, um gráfico, se aparecer para vocês lá, do que que significa, como que pode aparecer um e outro. Isso aqui é uma imagem de internet, né, só que para vocês possam entender aqui, tá? Então, ó, eu tenho aqui a variável de preço e de quantidade, certo? Onde x é quantidade e y é preço. E aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, uma demanda elástica. Quando eu falo em elástico, o que que significa? Lembra lá, elástico que movimenta, que estica, né, para mais ou para menos. Esse é o entendimento que eu preciso ter. Então, eu tenho uma quantidade, ó, determinada, por exemplo, nesse preço aqui, eu consigo vender uma quantidade maior. Agora, se eu aumentar muito o preço, a minha quantidade de vendas, de comercialização, ela vai o quê? Cair, né? Mas talvez essa variação de lucro aqui valha a pena. Talvez, se esse aumento aqui, que representa lá, por exemplo, 10% de lucro a mais, vale a pena, vale a pena eu vender menos e ganhar mais do que ganhar mais e vender menos. Como que eu vou saber isso? Depende do segmento, depende do meu produto, não tem uma regra específica. Tem produto que vale a pena eu vender mais por menos, e tem produto que vale a pena eu vender menos por mais, ok? E aqui eu tenho um exemplo de uma demanda inelástica, né? Da mesma forma, eu já tenho aqui o eixo Y por preço e eixo X por quantidade, em que eu tenho aqui, ó, agora eu falo assim, ó, professor, mas existe variação aqui, mas reparem que essa variação, ela é muito menor. Concorda comigo? Essa variação, ela é quase irrisória, né? Normalmente, nas provas, ele aparece a parábola aqui e aparece essa flechinha indicativa, que isso representa pra nós, tá vendo? É quase reta, mas ela estica um pouquinho, né? Por isso que eu falo de elástico, porque o elástico, se ele for rígido, por mais rígido que ele seja, um pouquinho, ele sempre estica, sim ou não? Essa é a ideia, né? Se ele esticou só um pouquinho, significa o quê? Que é uma demanda inelástica, ou seja, a quantidade vendida não altera significativamente, mesmo eu alterando o preço, ok? Tudo bem aqui, gente? Cuidado com isso aqui, se eles quiserem complicar... Vamos lá. Por mais que eu abaixe o preço, por mais que eu abaixe o preço, não vende muito. É, não vende nem muito, nem se aumentar o preço, vai vender pouco também, entendeu? Nem muito, nem pouco, as duas coisas. Ele não oscila muito. São produtos específicos? Depende de cada segmento, tem que ser feita uma análise de cada segmento, daí. Tem segmentos, assim, por exemplo, gente, remédios. Remédio, né? Remédio, se a gente fica doente, tem que comprar, sim ou não? Tem que dar um jeito, né? Ah, não, mas tem o postinho lá, lá. Não, considerando aquele remédio que não tem no postinho. Eu tenho que comprar. Então, assim, eu tenho lá um percentual de pessoas que têm um problema de saúde X e que, independente lá, se eu colocar R$500 ou se eu colocar R$150, esses caras vão ter que comprar, porque eles precisam disso. Claro que podem ter fatores novos que influenciam isso aqui, do tipo a existência de um concorrente que quebra essa barreira de preço. Mas é um fator externo, né? Dentro dessa situação aqui, vai depender. Ou seja, é uma demanda inelástica. Entendeu? Beleza? Beleza lá? Tudo bem? Vamos lá. Depois da demanda, eu preciso levar em consideração também, aqui no ambiente externo, a chamada estrutura de mercado. O que significa isso? Equipe de vendas de acordo com o número possível de clientes. Ou seja, gente, a minha equipe em si, a gente estava falando agora há pouco aí do exemplo do varejo, né? O varejo, ele aumenta as vendas agora no Natal ou no dia das mães também, o dia dos pais, das crianças. São períodos que as vendas tendem a aumentar. Se eu sei, né? Eu tenho uma equipe lá de 10 pessoas na minha loja de perfumes, certo? Se eu sei que normalmente cresce lá por indicadores, ou seja, por números de períodos anteriores, cresce 200% a minha venda, vai para 30%, eu tenho que ter uma equipe preparada, ou seja, eu tenho que aumentar esse número de vendedores e prepará-los para essa demanda que vem, sim ou não? Ao mesmo tempo que talvez seja o caso de eu contratar esses caras temporários aqui, porque em dezembro ele cresce 200%, mas chegou em janeiro, as vendas caem em 50%. Ou seja, esses caras têm que ser temporários, por quê? Porque depois eu tenho que voltar para a minha equipe normal, ou até mesmo reduzir a minha equipe normal para adequar a minha demanda. Isso é análise o quê? De estrutura de mercado. É por isso que na prática, o que acontece normalmente em Natal? Gente, nessa época de final de ano, contrata-se que é muito mão de obra temporária, sim ou não? É isso que acontece. Só para vocês terem uma noção, por exemplo, a gente tem uma grande indústria aqui em Curitiba que é a antiga... chocolate, me ajudem? Antiga Kraft Foods, que hoje é Mondelez. Mondelez, né? Isso, né? Hoje. Isso, exatamente. O que acontece? A produção da Páscoa, a Páscoa normalmente é o quê? Gente, abril, maio, né? É isso. Sabe quando começa a produção da Páscoa? Não? Não, agosto, setembro, né? Assim, em setembro começa a produção. Só que para começar a produção, eu preciso o quê? Ter mão de obra preparada e treinada e pronta para trabalhar, sim ou não? Certo? Então, por que eu estou falando isso? É claro que esse exemplo industrial, mas aqui em vendas, assim, ó. As vendas começam a aquecer em dezembro, então, em dezembro, se começam a aquecer em dezembro, em novembro, até o final de novembro, eu tenho que ter esse pessoal recrutado, selecionado e treinado, já para aplicar a ação de venda em si. Isso é uma análise de estrutura de mercado. Para que eu possa fazer essa análise de estrutura de mercado, gente, eu preciso o quê? Conhecer a realidade do meu produto. Ou seja, se existe a sazonalidade de demanda, o que eu estou falando? Sazonalidade de demanda, ou seja, a sua variação de procura, quando é que vende mais e quando é que vende menos? Claro que com relação a dados históricos, ou seja, se tiver algum outro fator extraordinário, não tenho como adivinhar também, mas como referência anteriores, o que é quando aumenta mais ou quando diminui para que eu possa estar preparado para isso? Qual é o principal objetivo da estrutura de mercado? Isso aqui foi pergunta de prova também no Bampará. É o quê? Não perder vendas. É que eu esteja preparado para que quando a demanda exista, quando a procura venha à tona, eu não perca vendas. Certo? Essa é a grande sacada, que eu esteja estruturado para a realidade mercadológica. Beleza aqui? Alguma dúvida? Muito bem. Essa então, a gente falou até agora, do ambiente externo. Agora, a gente precisa falar das influências no ambiente interno. A gente falou dentro do plano de administração de vendas. De todas as análises que eu preciso fazer do ambiente externo. E agora, eu preciso levar em consideração todas as análises que eu tenho que fazer do ambiente interno. Ou seja, aquilo que eu tenho controle na minha organização, que tem que ser levado em consideração. Tudo aquilo que eu tenho de forte, aquilo que eu sei que eu me destaco internamente, que é bom, os processos que são bons. E aquilo que eu preciso o quê? Melhorar. Aqueles processos que são fracos. Aqui eu preciso levar em consideração também as diretrizes estratégicas da minha organização. Ou seja, aquele principal objetivo estabelecido no plano da organização como um todo, que eu não posso deixar de atingir. Por quê? Porque acima do plano de vendas, da administração de vendas, existe um plano estratégico, sim ou não? Que é o plano da organização como um todo. E isso é fundamental que a gente entenda também. Não adianta nada eu estabelecer, por exemplo, um plano de administração de vendas com meta de crescimento de 30%. Estou dando um exemplo hipotético. Quando a meta do planejamento estratégico, ou seja, a meta da organização como um todo, é de um crescimento de 50%. Eu preciso adequar o meu planejamento comercial, ou seja, a administração de vendas, à realidade do planejamento estratégico da minha organização. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Dentro do ambiente interno, então, eu preciso levar em consideração as chamadas diretrizes estratégicas. Lembra lá que a gente falou o que é estratégia mesmo? É a melhor forma para eu atingir o quê? O meu objetivo, certo? Então, qual será, por exemplo, a estratégia de venda que eu vou estabelecer? Quando eu falo em estratégia de venda, ela tem que estar atrelada ao planejamento estratégico, se ela vai ser mais ousada, ou se ela vai ser mais conservadora, certo? Ou ainda, se eu vou estabelecer, quero apenas atingir, no que diz respeito às metas aqui, eu quero me estabelecer de forma consolidada no segundo lugar do segmento ao qual eu pertenço. Ou não, eu quero atingir, eu quero ser líder de mercado. Ou ainda, sou um novo entrante, estou começando agora, não tenho como ter meta de ser o líder, mas posso apenas estabelecer-me no mercado, pegar uma fatia pequena. Tudo isso aqui, eu vou estabelecer, levando em consideração o plano estratégico da organização e quais as ações que eu vou tomar. Dentre elas, a estratégia de vendas, entre outras coisas aqui também, as ferramentas de apoio. Por exemplo, ferramenta de apoio comercial nos remete lá à questão da promoção mercadológica, divulgação. Vai ter mídia para levar em consideração? Para que eu aumente minhas vendas? Então, isso é uma ferramenta de apoio. Que tipo de mídia? Isso vai influenciar. Quando ligam para vocês, lembra lá que a gente falou no telemarketing, quando a gente liga alguém para falar de um produto que a gente nunca ouviu falar, ou de uma marca que a gente nunca ouviu falar, é diferente de quando ligam para nós, de um produto de uma empresa que a gente já conhece, ou de um produto em si que a gente já conhece, não é verdade? Então, as ações, as ferramentas de apoio, sejam elas para divulgação, por exemplo, elas vão influenciar diretamente. Bem como a estrutura que eu vou estabelecer, e aqui a estrutura, entendo a estrutura como estrutura física, em relação ao mercado, ao objetivo que eu tenho como venda. Então, assim, por exemplo, esses vendedores são externos, então eles vão precisar acelerar de um veículo, eles precisam de celular, eles precisam de computador, eles precisam de um local, um ambiente, para que eles possam se reunir, ou não precisam de nada disso. Esse tipo de análise e decisão eu preciso fazer aqui, quando eu vou analisar as minhas diretrizes estratégicas. Eu preciso colocar, aí sim, objetivamente, em relação às forças e fraquezas, ou seja, os meus prós e contras. Eu tenho lá, por exemplo, vendedores excelentes, mas a minha distribuição é falha, ou a minha entrega é fraca. Então, eu preciso levar, a primeira coisa é assumir que eu tenho falha nisso, para poder o quê? Melhorar esses processos. E aí, claro, estabelecimento de metas, vamos falar objetivamente sobre metas, mas vocês já sabem que é a quantificação do objetivo, vou estabelecer isso da melhor forma para que eu possa realmente atingir os macro-resultados que nós vimos aqui em cima, ok? E aí, eu preciso levar em consideração também, vamos colocar aqui tão bonitinho, além do ambiente interno, as diretrizes estratégicas. E aqui, a chamada capacidade produtiva. O que significa isso, gente? Veja, eu tenho condições de produzir 100 unidades por dia. Ou seja, em um mês, 30 vezes 100, quanto que é? Oi? 3 mil. Certo? Está de sacanagem, né? 3 mil, né? Muito bem. Então, aqui, em 30 dias, eu tenho capacidade máxima produtiva de 3 mil unidades. Concorda comigo? Amigo, aí chega um cara para mim e fala assim, ó, eu quero comprar de você, tá? Eu quero comprar de você. Só que eu preciso que você me entregue, em 28 dias, 6 mil unidades desse produto. Você tem condições de me entregar isso? Tem condições? Não. Extrapolou a minha capacidade produtiva. Eu, enquanto vendedor, eu, enquanto organização, preciso levar em consideração isso. Qual que é a minha capacidade produtiva mínima e também máxima? A mínima tem que ser levada em consideração, por exemplo, num processo industrial, porque senão as máquinas podem quebrar, podem gerar problemas de manutenção. Mas, principalmente, aqui, a capacidade máxima, que seria para nós, por exemplo, no caso de um avião, aquele chamado overbook. Já ouviram falar ou não? Você vende mais passagens do que o avião comporta. Ou seja, vai ficar a gente de fora, né? Não tem jeito. Você tem que vender, se tem 200 poltronas, você tem que vender o quê? 200 bilhetes de viagem. Ponto final. Não tem como ser mais, por quê? Porque não cabe. Simples assim. Não tenho como produzir, prometer, enquanto que eu tenho, entregar em 28 dias 6 mil, se eu só tenho condições de 3 mil. Claro que, na prática, gente, existem alternativas para isso, né? Eu posso arrumar parceiros, posso arrumar outros fatores. Mas, para nós, isso não interessa. O que é importante para nós é que, dentro da administração de vendas do ambiente interno, eu levo em consideração a minha própria capacidade produtiva. Quanto que eu tenho condição de produzir por dia para que eu possa atender a minha demanda de maneira adequada. No caso de serviço, às vezes, até consigo, não consigo mensurar adequadamente, ou seja, eu coloco um número próximo. Mas no que vai influenciar a capacidade produtiva, gente? Na minha qualidade, sim ou não? Assim, se eu faço atendimento ao cliente, sou bancário e faço lá, sou gerente de conta corrente pessoa física, tá? Eu consigo atender, foi feita uma análise, e eu consigo atender 30 pessoas por dia. Faz uma análise, tempo de outros processos e tal. É a média de 30 pessoas. E aí, de repente, me coloca uma meta de 50 pessoas. Pode ser que eu atinja essa meta, sim ou não? Pode ser, porque é um serviço. Um demora menos, outro demora mais. Até pode ser. Agora, concordam comigo que a qualidade provavelmente vai cair muito? Concordam comigo? Ou seja, eu tenho um limite, principalmente, esse limite, essa capacidade produtiva vai influenciar também na minha qualidade. Eu posso afirmar isso. Foi pergunta do Bacen, tá? A capacidade produtiva influencia também na qualidade do serviço prestado. Tudo bem? Muito bem. Agora, gente, voltando a falar de produto, não adianta nada eu ter a capacidade produtiva, mas não ter capacidade logística. Ou, também, como já apareceu em prova, capacidade de entrega. O que significa isso, pessoal? Veja. Essa mesma, aquele mesmo exemplo que eu usei aqui, eu tenho capacidade de 100 unidades por dia, 3 mil no mês. Muito bem. Aí, eu tenho um cliente que me pediu, fez um pedido de 2 mil unidades. Certo? Eu consigo trabalhar em um mês essas 2 mil unidades, eu tenho capacidade produtiva de 3 mil? Sim ou não? Consigo. Então, eu tenho capacidade produtiva adequada. Porém, ele pede assim para mim, eu quero que você, só que eu preciso que você entregue isso aqui para mim em 3 dias. Não, vamos fazer diferente. Eu preciso que você entregue isso aqui para mim em 20 dias. Levando em consideração que a capacidade produtiva está adequada. Certo? Só que esse meu fornecedor, ele é lá da China. E o meu produto é um item grande que tem que ir de navio. Vai dar tempo? Será que dá tempo? Eu preciso analisar isso, levar em consideração. Sim ou não? Ou ainda, como acontece muito, que daí entram em ação os chamados centros de distribuição para ficar mais próximo do cliente. Eu tenho a minha unidade central de produção em São Paulo e preciso atender o Norte e o Nordeste do Brasil. O que acontece nesses casos, gente? Normalmente, o prazo de entrega é maior. Sim ou não? Quando a gente compra pela internet, é um prazo para determinada localidade e outro prazo que ele vai calcular de acordo com o CEP nosso para outras localidades. Não funciona assim? Por quê? Porque ele não pode prometer que entrega em determinado prazo e não entregar. No que pese a que há entre nós, acontece muito. Mas não deveria. Na teoria, que é o que nos interessa, não deveria acontecer isso. Eu preciso ter uma capacidade para entregar, principalmente respeitando os prazos estabelecidos. Lembre-se, isso é qualidade de atendimento pura. É qualidade de venda, ação de venda pura. Se eu não posso prometer, se eu não posso cumprir, eu não devo o quê? Prometer. Simples assim. E isso aqui em prazo, no que diz respeito ao produto, é muito comum, gente. O vendedor está lá, quer bater a meta dele, está tenso, ele quer atingir aquilo de qualquer forma. Ele vai lá e promete algo que ele não pode cumprir. E aí a responsabilidade, embora continue sendo dele, cai sobre quem? Sobre o pessoal de produção. Por quê? Ou produção ou logística. Por quê? Porque não vai, é humanamente impossível atingir aquela meta, mas mesmo assim ele se comprometeu para finalizar a venda. Isso é bem prejudicial, mas infelizmente tanto quanto comum no dia a dia. Tudo bem até aqui? Muito bem. Outra coisa do ambiente interno que eu tenho que levar em consideração também são os chamados custos. Custos que podem ser diretos, indiretos, fixos ou variáveis. Os custos podem ser diretos, indiretos, fixos ou variáveis. Isso já foi pergunta de prova também, certo? Os tipos de custos existentes. O que é um custo fixo? Aluguel. Oi? Aluguel. Aluguel, né? É um custo que, como o próprio nome diz, eu sempre tenho ele. Independentemente se eu produza um milhão ou dois milhões, ele vai estar ali, ele vai permanecer permanente na minha organização. Que é o caso, se eu não tenho uma unidade própria, é o caso do aluguel. Eu estando ali, ele vai sempre existir, todo mês vai ter, concorda? Então ele é um custo fixo. Agora, além do custo fixo, eu tenho os chamados o quê? Custo variáveis, que como o próprio nome diz, vão variar. E variar de acordo com o quê, gente? Oi? Variar de acordo com o que eu produzo. Variar de acordo com a minha produção. Eu sempre gosto de dar o exemplo da pizzaria. Eu, como um bom gordinho, gosto sempre de falar de comida, certo? Então, o exemplo da pizzaria que fala sobre os custos fixos e custos variáveis, por exemplo. Então, assim, se a pizzaria produz 10 pizzas por noite ou 50 pizzas por noite, o custo de aluguel dela vai ser o mesmo, sim ou não? Sim ou não? Então, o aluguel na pizzaria é um custo fixo. Agora, a farinha que vai em 10 pizzas é a mesma farinha que vai em 50 ou 100 pizzas? Não. Ela vai o quê? Variar de acordo com a quantidade que eu produzo. Porque cada unidade de produto, nesse caso uma pizza, vai uma quantidade de farinha, sim ou não? Então, a farinha, nesse caso, é o quê? É um custo variável. E aí eu tenho os custos diretos e indiretos. Diretos que estão relacionados diretamente com a minha produção ou que podem ser indiretamente influenciados pela minha produção, como o caso de divulgação e assim por diante, né? Relacionados à produção do meu produto em si, vão determinar se ele é direto ou indireto. Ficou claro isso aqui, gente? Agora, nesse momento, vocês me respondem? Beleza? Então, tá bom. A gente vai continuar aí falando sobre isso na sequência. Obrigado. Obrigado.